Bem-vindos à nossa última aula sobre os discípulos e seu perfil comportamental. Eu estou falando que esta é a última aula porque nesta aula nós vamos falar do apóstolo Pedro E nós não temos informação sobre Tiago Tadeu e sobre Judas Menor porque é só citado o nome deles Então não tem como a gente fazer uma análise comportamental desses dois discípulos Então vamos falar de Pedro? Eu deixei Pedro por último porque realmente tem muita coisa a ser dita sobre ele O temperamento de Pedro Qualquer pessoa só de ler as páginas do Evangelho e da Igreja Primitiva Só que assim, lá em Atos, na Igreja Primitiva, ele já está bem transformado Quase que irreconhecível Continua sendo sanguíneo, falante, comunicativo, simpático No entanto, transformado, equilibrado, amadurecido Eu quero falar de algumas características Eu vou falar aqui sobre sanguíneo barra extrovertido Dependendo da linha que você segue para estudar temperamentos É a nomenclatura que você usa Mas é só uma questão de nomenclatura Porque é a mesma coisa Extrovertido ou sanguíneo são as mesmas coisas Eu vou ler para você algumas características E você vai ver que você vai reconhecer completamente Pedro nelas O que é mais importante para o extrovertido, o sanguíneo São pessoas e relacionamentos Enquanto que para um colérico Por exemplo, quando nós olhamos para Paulo O que é mais importante para Paulo? Para Paulo, antes de ser transformado e entrar ali no equilíbrio Ele só via resultados, produtividade Agora, para um sanguíneo, não São relacionamentos, são pessoas Outra coisa muito importante para o sanguíneo É o reconhecimento das pessoas Então, ele faz tudo para agradar Ele faz tudo para ser aprovado E às vezes ele faz até demais Ele passa da conta Ele é entusiasta Ele é um grande comunicador A meta dele é a popularidade Ele ama ser popular Por isso, ele é o falante Ele é o simpático Aquele que monopoliza a atenção Porque para ele é muito importante A aprovação dos outros É uma característica de todo sanguíneo Ele evita falar sobre problemas Eu vou usar uma palavra melhor aqui É enfrentar Evita enfrentar problemas Você quer ver? Quando Jesus fala sobre um assunto muito sério Olha, eu vou entregar a minha vida Vai ser assim Três dias eles vão me matar Eu vou entregar Eles vão achar que eles me mataram Mas eu só estou entregando a minha vida Mas depois de três dias Eu vou ressuscitar Como é que Pedro Ele reagia Não, senhor Não fale uma coisa dessas Por quê? Porque ele queria o glamour de tudo Ele gostava Ele não gostava De falar Das coisas ruins Todo sanguíneo Ele foge De assuntos desagradáveis Na comunicação Ele é prolixo Ele não é Uma pessoa direta Ele gosta de ser O centro das atenções Não é um bom ouvinte Ele fala Mais do que ele ouve E eu gosto muito disso aqui Olha, no momento de decisão Presta atenção nisso No momento de decisão O dominante Que é o colérico Uma pessoa como Paulo A pergunta que o colérico faz é O quê? Porque ele é uma pessoa prática Ele quer resolver A pergunta que o sanguíneo Que é Pedro faz é Quem? Quem vai? Quem está lá? Você está vendo? Na mesma situação Perguntas diferentes Já o fleumático Porque ele gosta De saber de tudo As minúcias Os detalhes Ele vai perguntar Quando? O quando dele É que dia? Que hora? Segundo? Exatamente o local A localização Já o melancólico Já o melancólico Ele vai perguntar Como? Para ele É importante O processo Porque ele gosta De tabela E tudo mais Então Eu só comparei Alguns perfis Comportamentais Só para você Entender Um pouquinho mais De Pedro Quando a gente Olha a trajetória Da vida de Pedro Nós vemos que ele Passou por alguns Processos O primeiro Jesus falou para ele Olha Você está inconstante Seu nome é Simão Mas a minha meta É a transformação Na sua vida Maturidade Na sua vida Para você receber A unção O nosso emocional Afeta Não só Os nossos relacionamentos Você vê que Pedro Ele era Impaciente Ele não suportava Pessoas lentas Do lado dele Ele era Uma pessoa De verdades Estabelecidas Por exemplo Todo samaritano É complicado Ele não gosta De samaritano Isso ficou bem claro Em várias ocasiões Para ele Todo romano Tem que ser exterminado Ele tinha Verdades Absolutas E ele Não deixava A verdade De Deus Entrar Na sua vida E olha Que ele andou Três anos Com Jesus E aí chega Lá no terceiro ano Jesus está ensinando Ainda Amor Perdão Ame O inimigo Porque o sanguíneo Ele é precipitado Ele faz E depois Ele pensa Então lá no Getsemane Ele corta A orelha de malco Ele dorme Porque o sanguíneo Ele não é uma pessoa Disciplinada Bom Eu estou com dificuldade De ficar acordado Então eu vou ficar em pé Eu vou ficar lá Andando de um lado Para o outro Em oração Ele não Ele não tem metas É A coisa do momento Deu sono Dorme Deu fome Come E come muito Geralmente O sanguíneo Ele tem problema De controle Em todas as áreas É Eu vou falar Eu falo demais Falo acerca de mim mesmo Demais Para os outros E falo dos outros Também Para Para os demais Então Ele tem problema Porque Ele é falante Quem fala demais Vai errar Mais vezes A própria palavra Diz isso Então O que que Pedro Ia ter que aprender Ele ia ter que aprender A não perder A influência que ele tinha Com as palavras Com as pessoas Essa facilidade Isso Foi usado em Pentecostes Foi ele que fez a pregação Ele que foi usado lá Na casa de Cornélio E em outras tantas Circunstâncias Porque Para ele Palavras É muito fácil Ele tem uma oratória Muito fluente Muito fácil Mas ele ia ter que aprender O controle Falar a coisa certa Na hora certa E usar O dom Que Deus deu Porque Todos os temperamentos Foi Deus que criou Então foi Deus que deu Para você O temperamento Que você tem E Deus deu A você Com um propósito Então Ele Precisaria Aprender O controle O domínio O próprio O fruto Do espírito Deveria estar Na vida dele E graças a Deus Nós vamos ver Que Pedro Chega A esse nível Mas o que a gente Vê na vida De Pedro É o falar Demais O falar Sem pensar A precipitação A ansiedade Tudo isso a gente vê Na vida de Pedro E com o passar Do tempo Depois da grande Experiência Porque o sanguíneo Ele promete O que ele não vai cumprir Ele quer Agradar A pessoa Como nós falamos Então Quando Jesus começou A falar para eles Olha Onde vocês Vai me trair Ele falou Eu não E Jesus falou assim É Todos vocês Todos vão me abandonar E ele disse Eu não Todo mundo pode te deixar Eu não vou E foi Um dos primeiros A fugir Então Você está vendo O sanguíneo Ele tem Problemas Ele perde A sua Credibilidade Porque ele Promete E não cumpre Esse é Um ponto Fraco Então Eu venho falando Para vocês Em todo temperamento Tem seus pontos Fortes E tem seus pontos Frágios As suas Fragilidades Uma frase Que você me ouviu Durante todas Essas aulas Você tem que Maximilizar Maximizar Os teus Pontos Fortes E você tem que Minimizar Os teus Pontos Fracos E quando a gente Olha para Pedro Além do problema Com a língua E com a disciplina E com a precipitação E o sanguíneo Ele tem Propensão A ter Mais ansiedade Que depressão Olha só Já o melancólico Como se agarra Mais ao passado Ele tem A tendência A depressão Já o sanguíneo Por ser assim Precipitado Ele tem tendência A ser uma pessoa Ansiosa E Pedro Era ansioso Então Jesus Teve que reajustar Tudo na vida De Pedro Mas deu certo? Deu certo E aqui Eu anotei para você Que ele tinha Um problema Ele tinha Problema Com falta De coragem Porque o sanguíneo É aquilo Ele se ama Demais E ele não quer Se arriscar É ruim Quando você se ama Demais E se coloca Em primeiro lugar Você se coloca Ali em primeiro lugar Em tudo E Pedro Ele queria preservar A vida dele Acima da aliança Com Deus Acima da aliança Com os seus amigos Mas uma coisa Muito importante Que Jesus Deixa para a gente Como lição Na vida de Pedro Porque Gente Tem muitos Pedros Ele teve Problema Com o perdão E isso Não é muito Típico De um sanguíneo Porque o sanguíneo Ele perdoa Muito rapidamente Mas Pedro Não Ele alimentou Uma mágoa Profunda Pelos romanos Ele tinha Aversão Pelos romanos E Jesus Tocou Nesse assunto Com Pedro Pedro Olha Você vai ter Que aprender Perdão E não foi Fácil Para Pedro Aprender Perdão E Jesus Foi bem Pesado Com Pedro No sentido De Ai Senhor Quantas vezes Eu tenho Que perdoar 70 vezes 7 E tem mais Pedro Eu vou te ensinar Uma coisa Além de perdoar Você tem que amar O seu inimigo Porque é fácil amar Quem te ama Pessoas fáceis Isso não requer Nenhum tipo de esforço Para vocês Mas meus discípulos Vão ser diferentes Porque vocês vão ter Uma capacitação Sobrenatural Não só de perdoar Mas de amar Os seus inimigos Tudo bem Que a lição Do perdão Não foi uma das mais fáceis Para Pedro Ele teve que conviver Aliás Ele teve que conviver Com isso Convivendo com Mateus Porque Mateus Era publicano E todos os discípulos Tiveram Que perdoar Mateus Porque Mateus Ele foi implacável A sua mesa Onde ele trabalhava Cobrando os impostos Era justamente Na cidade Da maior parte Dos discípulos Lá em Cafarnaum Então Para eles É aquela pessoa Que sempre Os extorquiu Os oprimiu Os humilhou E eles tiveram Que aprender A perdoar Eles tiveram Que aprender O perdão Mas uma coisa Que Pedro Precisou Aprender Também Foi o Alto perdão Quantas pessoas Têm Sua vida Arruinada Porque não conseguem Se perdoar Se dá Uma nova chance Pedro 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 tinha Desistido Do ministério Porque ele tinha Desistido De si mesmo Porque É por isso Que ele foi lá Para a Galiléia Ficou lá Na Galiléia Pescando Ele não Ficou em Jerusalém Buscando Em oração De imediato Porque Ele desistiu Dele mesmo Não Olha Eu falhei Foram três anos Com Jesus Me ensinando Ele me avisou Então Eu falhei Eu não tenho jeito Esse é o problema Quando o sanguíneo Chega Nesse ponto Primeiro Ele passa Pelo processo Das pessoas Não acreditarem Nele Agora O pior É quando Ele deixa De acreditar Nele mesmo Ele vai parar De sonhar Ele vai parar De ter projetos Ele vai parar Qualquer tipo De atuação Que ele esteja fazendo Na casa de Deus Sabe de uma coisa? Olha Já passei Por todos os departamentos Você conhece A gente na igreja? Já passou Por todos os departamentos? Ah Eu já passei Por todos os departamentos Aí amanhã Assim Abre um outro Outro departamento Na igreja Aí eu vou querer Entrar naquele departamento Também Porque o sanguíneo Ele é assim Ele passa Por todos os departamentos Da igreja Já passei Por todos os departamentos Da igreja Eu não tenho Mesmo persistência Ninguém mais Acredita em mim Eu não acredito em mim E aí ele desiste Mas o bom É a gente ver Que Jesus escolheu Doze discípulos Que se tornaram Doze apóstolos Doze homens Que como você viu comigo No decorrer Das aulas Com temperamentos Diferentes Para ele mostrar Que todo mundo Tem jeito Para ele mostrar Que a transformação Não importa Qual o teu perfil Comportamental Desculpe Não importa Qual o teu perfil Comportamental A transformação Ela é possível E nós vemos Um Pedro Completamente Irreconhecível Como deve A pergunta Que eu quero fazer Para vocês Agora Como deve Atuar O auto Perdão Para você acreditar Você tem Como Pedro Essa capacidade De comunicação Você é sanguíneo Mas você não tem Persistência E você já errou Muito E agora as pessoas Elas não acreditam Em você E você Não acredita Em você O auto Perdão É o seguinte Nunca negue A situação E não Fuja Dela Eu não estou Falando para você Isso não Aconteceu Não Não é isso Que eu estou Dizendo Não é negação Você decepcionou Pessoas Você frustrou Pessoas As pessoas Te frustraram Não negue A situação Enfrente A situação Pessoas Que tem Problemas Com Persistência Tem problema Com Ansiedade Você é Sanguíneo Esses são Esses são Seus piores Problemas Problema Com autocontrole Problema Com a língua Então Você precisa Pontuar Quais são Os seus problemas E trabalhar Então Eu não estou falando Para você Se perdoar Quando eu me perdoar Eu vou começar Tudo de novo Não Comece sim Mas comece De uma forma Diferente Quando você Se perdoar Comece De uma maneira Diferente De uma forma Mais madura Bom Eu tenho Qualidades E eu preciso Me fixar Melhor Aonde eu sempre Tenho falhado Porque é uma repetição É um ciclo Vicioso E é por isso Que tudo É destruído Hoje nós estamos Falando De sanguíneo Mas poderia ser Qualquer outro Temperamento Aqui Você viu Que no decorrer Das aulas Qualquer temperamento Você chega No limite Você chega No caos Você chega ali No momento Da sua vida Que amizades Estão destruídas Que os relacionamentos Com filhos Com cônjuges Estão destruídos Seus sonhos E projetos E toda aquela alegria Que você teve De salvação Daquele primeiro amor Que você teve Com o Senhor E com a igreja E hoje Resta Pouca coisa Por quê? Porque você não aceitou O desafio Foram três anos Ardos De investimento Nesses doze homens Gente E o índice Foi bom Viu? Porque dos doze Só um Não quis De forma alguma Ser trabalhado Os doze A despeito Depois de três anos A despeito Deles Parecerem que não estavam Não tinha dado frutos Tinha sim A mente deles Já estava Transformada O coração Deles Estava Transformado Existe uma frase Muito conhecida De um autor Desconhecido Que fala assim Semeie um pensamento E você vai colher Um hábito Eu vou parar Aqui nessa primeira Etapa Semeie um pensamento Porque o teu perfil Comportamental Te leva a pensar De uma determinada Forma Por exemplo O melancólico Ele vai sempre Olhando os detalhes Já o fleumático Ele vai pensar Em tudo Como transformar Tudo isso Numa rotina O colérico É como transformar Essa situação Em algo que dê fruto Porque ele é muito prático Ele é produtivo E o sanguíneo Como eu Vou Nessa situação Ter mais amigos E mais popularidade Essa é a forma De pensar Claro gente Que aqui Eu estou generalizando Tá bom? Então o que que nós precisamos? A palavra mesmo diz Nós precisamos Renovar Os nossos pensamentos Não importa O teu perfil Comportamental Ali Os teus pensamentos Aos pensamentos De Deus O colérico Ele tem dificuldade De perdoar Então ele vai pensar Isso é um ponto fraco Do meu temperamento Mas eu quero ser Como Cristo Isso é muito difícil Para mim Então Eu vou trabalhar Isso Na minha vida Para o sanguíneo Que é hoje A nossa pauta Que é Pedro O difícil É o domínio próprio Não Agora daqui para frente Eu quero ser Uma pessoa confiável Eu quero usar As palavras Que Deus me deu Essa fluência Que Deus me deu De forma correta Eu quero falar Com as pessoas certas Na hora certa Eu não quero Só me autopromover Eu não quero levar Uma vida egoísta Eu quero ser Uma pessoa empática Compassiva Misericordiosa E aqui E aqui Não negue A situação E não Fuja Dela Que é a melhor Forma Gente Essa é a melhor Forma De ser Transformado Reflita Se realmente Você quer Seguir em frente Sem se perdoar Você tem que pensar Não Eu quero Eu quero Eu quero Ficar livre Desse sentimento Me dar Uma nova chance Então Se você Quer Faça o seguinte Aceite Aceite que você tem falhas Pare de apontar As falhas Dos outros É como se Pedro Falasse assim Ah Eu dormi Porque Tiago E João Não me acordaram Gente Isso não é justificativa Os três erraram Você está entendendo? Quando você Não aceita Sua falha Você vai Sempre jogar Nos outros Ah Tudo bem Eu neguei Porque aquela serva Ela me pegou De surpresa Foi de repente Ela podia ter Me abordado De uma forma Diferente Eu não iria Falar daquela forma Isso não é Aceitar A sua falha Ah Tudo bem Eu desanimei Porque Jesus Também podia Ter sido mais claro Podia ter explicado Melhor Para mim Eu não iria Ter desanimado Ter ido pescar Lá na Galiléia Desistindo Do meu ministério Não Aceite as suas falhas E em seguida Trabalhe Em cima Das suas falhas Chegou o momento Em que Pedro Tomou Essa decisão Agora Chegou esse momento Decisivo Na vida de Pedro Quando? Lá Em João Capítulo 21 Quando Jesus Justamente Vai Até a Galiléia Onde Pedro E uma grande parte Dos discípulos Estavam ali Pescando Com ele Sem rumo Sem propósito Em algo totalmente Inútil E Jesus Nesse episódio Tem aquela conversa Tão conhecida Com Pedro Pedro Você me ama Então Pedro Ele resolveu Naquele momento Depois de três vezes Que Jesus perguntou E três vezes Ele respondeu Ele entendeu Que Jesus Não tinha desistido Dele Que Jesus Continuava A amá-lo E que tinha ido Ao seu encontro Isso Significa Que ele ainda Podia ser Transformado E a partir Daquele dia Você viu Um Pedro Totalmente Transformado Você vê Cada um Daqueles discípulos Você vê Cada um deles Dentro do seu Temperamento Também Transformados E eles Voltaram Para Jerusalém Onde ficaram Dez dias Perseverando Gente Perseverança Em tempo De crise É difícil Para um sanguíneo Mas você Vê Pedro Ali dez dias Sem reclamar Porque Ele não sabia Quando ia acontecer Se é no primeiro dia Se é no quinto No sexto Então Para um Impaciente E precipitado Sanguíneo Isso é uma Tortura Ele podia dizer Ah, sabe de uma coisa Eu não entendi direito O que Jesus Quis dizer Eu vou voltar Para a Galiléia Eu preciso Trabalhar Mas não Agora Pedro Tinha Foco Agora Pedro agora Brigava Com a sua própria Carne Pedro agora Dizia Eu vou usar O que Deus Me deu De facilidade Da forma Certa E ele fez Quando chegou O dia de Pentecostes Como nós dissemos Lá no início Da aula Quem foi que falou Quem que pregou Quem fez o discurso Foi justamente Pedro O entusiasmado O apaixonado O adorador E agora Transformado O que eu quero dizer Para você É que todos Os temperamentos Eu disse no início Das aulas E reforço Agora No final Não existe Temperamento Melhor Do que o outro Não existe Temperamento Ruim demais O seu temperamento É um dom De Deus Todos Somos falhos E que precisamos Aprender Nessa jornada Da vida É trabalhar Nas nossas falhas E nos nossos pontos Fracos Assim Nós vamos nos tornar Pessoas Transformadas Pessoas que vão Impactar o mundo Pela transformação Eu costumo dizer Que o primeiro milagre É a salvação E o segundo Maior milagre É a transformação Então Que você Possa ter Uma transformação Como a transformação Dos discípulos Que se tornaram Apóstolos Que foi uma transformação Tão grande Que as pessoas Que os conheciam Antigamente Elas lembravam Vagamente Das suas falhas Ou falavam Das suas falhas Para comparar Com a explosão Deles Depois De tratados E transformados Por Cristo Eu espero Que você tenha Usufruído Dessas aulas Que você Tenha Aprendido Alguma coisa A cada aula Tenha conhecido Um pouquinho Mais De cada discípulo E você Você também É um discípulo De Jesus Então Trabalhe Na sua vida Que Deus Abençoe 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 Abençoe